palavras, tá bom é isso né irmão Isaías também, a mesma visão que o irmão tem quanto o irmão Samuel falou em frações de segundos também rápido igual ele foi, sucinto até a lei um cidadão cometer um crime ele fica cinco anos é paga e depois ele sai e volta pra sociedade novamente livre o que o irmão disse que quem morreu na cruz foi Jesus Cristo então um irmão na nossa igreja também aconteceu um pecado e aí alguém, a irmandade sabe que a irmandade veio da liturgia da congregação irmão Isaías e como que vai ser feito vai perder a liberdade, vai arrancar pra fora vai fazer isso, como que faz aí eu disse assim, irmão toda igreja há uma liturgia, há uma doutrina umas mais leves, outras mais pesadas, mas eu disse da comunidade, olha as minhas mãos aí ele olhou as minhas mãos tem furo? Não tem, então é só o homem da mão furada que pode julgar ele a minha missão é pregar o evangelho pra ele essa semana que está de menos de um mês pra cá aconteceu um fato um irmão da nossa igreja aqui de Alphaville tinha ministério na igreja e aconteceu um fato desagradável dentro da família e eles a própria irmandade ajudou a se passar a eles isso é normal, em todo lugar acontece passou uns dias eu falei pro nosso ancião aqui que é o ancião local o irmão André vai lá na casa do casal cuida deles porque tem uma filhinha e essa filhinha tem que ser criada no evangelho de Jesus exatamente foi lá, voltou alguém ficou meio arrepiado mas falei não nós estamos salvando nós temos que ter amor no próximo eles tiveram problema não vão empurrar isso pro abismo vão trazer de volta a missão é trazer estão servindo a Deus conosco que nem a galinha quando acolhe os pintainhos trazer pra debaixo dela novamente então irmão Felipe a nossa missão tanto da CCA onde o servo de Deus exerce o trabalho da obrigação cristã apostólica como nós da comunidade cristã no Brasil e outras dissidências a nossa missão é salvar não é jogar pra fora é trazer de fora pra dentro e eu entendo ainda irmão nós estamos aqui é de 2010 pra cá de 2010 pra cá é saíram houve mais quinze ou vinte igrejas que nem nós e hoje nós somos por volta de umas quinhentas igrejas vamos ver as igrejas que saíram da questão do Brasil nós somos por volta de quinhentas igrejas então nós temos quinhentas igrejas aproximadamente talvez um pouco mais um pouco menos mais de erro cada igreja tendo dois cultos por semana então são mil cultos por semana não é? exatamente nessas quinhentas igrejas são quatro mil cultos por mês quatro mil cultos por mês batismo todo final de semana nessas igrejas Deus chamando um povo rejuvenescendo a igreja e nós aqui dando glória porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e o mais importante para nós ir embora e finalizar tanto da minha parte não sei se o irmão continua mas assim da minha parte o que mais importa é que nós não estamos aqui pregando a placa da nossa igreja de maneira nenhuma os irmãos podem ver que nós estamos sentados juntos falando do mesmo Deus e do mesmo Jesus Cristo e do mesmo Evangelho em uma conversa falando de Cristo falando de salvação de almas né irmão Samuel quero dizer para os irmãos que estão nos ouvindo que está aqui o irmão Isaías que é da Comunidade Cristã do Brasil eu sou da Congração Cristã Apostólica se vira que por exemplo o irmão Claudinei que é da da Casa de Oração se vira que o irmão Orléans que é da Casa de Oração Cristã se vira o irmão Toniel se vira o irmão Pedrinho se vir entre outros que eu não lembro agora o nome de tantos irmãos que são decidentes esse grupo próximo de 20 decidências e agora ele é o presidente da outra igreja e nós estamos juntos aqui porque ele está anunciando Cristo ao mesmo que eu estou fazendo exatamente todos esses irmãos são bem-vindos se viram na minha casa os irmãos estão na minha casa eu recebo todos de braço e coração a vergem que são nossos irmãos em Cristo como veio os irmãos da congregação como veio o irmão Cláudio Marçola na minha casa sim um homem de Deus claro o irmão Cláudio Marçola eu o irmão aqui estamos todos iguais estamos trabalhando para Cristo então irmão é servir o Senhor com liberdade e você que está me ouvindo tem alguém da tua família alguém que está com problema na tua casa houve uma falha e foi condenado não 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 Cristo morreu na cruz por causa da tua alma da alma de alguém da tua família e vai servir o Senhor volta para a igreja seja congregação seja uma decidente seja outra denominação estou anunciando Cristo vai e abraça o Senhor Jesus mora mora mora